E em plena pandemia, 900 mil pessoas físicas registraram seus CPFs na B3, nome atual da Bolsa de Valores de São Paulo. A queda da taxa básica de juros fez muita gente buscar alternativas de investimentos mais rentáveis, mas nunca é demais lembrar que esse mercado é de risco. Alexandre viu neste período de pandemia uma oportunidade. Mesmo com a economia em baixa, começou a investir em ações. Eu tinha uma renda fixa, mas que vendia muito pouquinho, muito pouco mesmo, era uma coisa que não tinha nem como comparar a renda variável com a fixa, mas sempre fui muito conservador nesse ponto. E aí, principalmente na pandemia, eu falei, não, vamos fazer o teste, que eu acho que é o que dá para fazer agora e vamos ver o que dá para colher. A Bolsa Brasileira passou de 1 milhão de investidores pessoa física em julho do ano passado. Desde então, o número não parou de crescer, mesmo na quarentena. De março a julho, 900 mil novas contas foram abertas. Hoje, a B3, o nome atual da Bolsa de Valores Brasileira, tem quase 3 milhões de investidores como Alexandre. Sete em cada 10 CPFs da Bolsa estão na faixa dos 16 aos 45 anos. Esses novatos, principalmente, são pessoas um pouco mais jovens, que estão conectadas, estão seguindo todo esse movimento de educação financeira que acontece pela internet. Obviamente, elas são feitas um pouco mais a risco, elas aceitam arriscar. A disposição de entrar no mercado que oferece mais risco tem uma boa explicação. Com a taxa básica de juros na mínima histórica de 2% ao ano, as aplicações de renda fixa, como fundos e poupança, passaram a render pouco. E muita gente viu nas ações uma oportunidade de aumentar ganhos. É muito importante ter em mente a relação risco-retorno. Quanto mais risco eu corro, maior a minha chance de retorno. Quanto menor o risco, menor a minha chance de retorno. Por isso, o Vitor dá dicas importantes. Busque informação sobre o mercado de ações. Faça uma reserva em renda fixa para despesas de emergência, uma doença ou perda de emprego, por exemplo. Não coloque na Bolsa dinheiro que vai precisar no curto prazo. E, se possível, diversifique as aplicações financeiras. O sucesso no mercado financeiro passa pela diversificação. Como diziam nossos avós, nunca coloque todos os ovos dentro de uma única cesta. Se cair a cesta, vai quebrar, não tem ovo. E é muito importante você ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa e outra parte de renda variável.